Olá, nos nossos programas nós temos falado de vários aspectos em relação ao envelhecimento saudável e até o viver saudável desde jovem, que é a prevenção do envelhecimento. E uma das coisas mais importantes é o movimento. E é uma das coisas que nós não fazemos mais, nós só movimentamos o dedinho no computador ou no WhatsApp. Então, para conversar da importância do movimento e todos os aspectos do movimento, nós trouxemos hoje a professora Silvia Bauer, que é educadora física e especialista em pilates. Silvia, o movimento, converse conosco um pouco sobre isso. Qual é a importância do movimento nesses momentos em que as pessoas estão se movimentando cada vez menos? O movimento é inerente ao ser humano. Desde que a gente nasce, a gente precisa se mexer para poder engatinhar, para poder caminhar. Só que à medida que nós vamos envelhecendo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós fizemos um caminho inverso. A gente se movimenta menos. E o movimentar-se menos gera, na verdade, algumas limitações, porque nós perdemos a capacidade que nós temos de executar certas tarefas, que até então eram tarefas fáceis. Bem como tu disseste, essa questão do uso muito do computador, do smartphone, acaba nos limitando a fazer movimentos sempre iguais. E essas perdas nós nos defrontamos quando a gente tem algum sintoma. Então, a minha receita seria para as pessoas se movimentarem mais, inclusive em movimentos simples do cotidiano, que nós nos acomodamos, ficamos mais sedentários, ficamos mais parados. E hoje a ciência mostra, já comprovadamente, que quanto mais nós nos mexermos, mesmo que não de forma organizada, mesmo que não indo numa academia, nós temos muitos benefícios. benefícios de todas as ordens, benefícios posturais, benefícios endócrinos, benefícios de fôlego, de resistência e de músculos. Então, o movimento, ele não pode ser perdido. Nós devemos, na verdade, estimular nosso cotidiano para que ele seja um cotidiano mais ativo. Eu, quando dou aula, eu sempre digo assim, vida é movimento, né? Você vê que os elétrons se movem, os átomos se movem, tudo é movimento. Sem movimento, não há vida. Vamos entrar detalhadamente em cada aspecto aí para as pessoas. Aliás, você estava falando e eu estava me lembrando que dizem para as pessoas de idade, não, vovó, deixa que eu faço. Não se mexe, vovó, não se mexe. É o oposto, né? Não façam isso, deixem a vovó se mexer. Sim, quanto menos a gente, menos usamos algum segmento, algum movimento, menos a gente vai ter condições de usá-lo. Então, o uso contínuo, sistemático, é que mantém a condição, mantém a gente podendo fazer a tarefa. Então, uma medida básica, simples, para o dia a dia, e eu acho que esse pode ser um dos recados importantes da nossa conversa, mexam-se no seu cotidiano, mexam-se. Então, procurem dentro das suas casas fazerem coisas mais dinâmicas, em vez de ficar sentada num sofá, procurem se movimentar, se dirigir a diferentes cômodos da casa, procurem mexer em armários, procurem usar menos o elevador e mais as escadas, procurem se deslocar caminhando, não tanto só carro, né? Entra no carro, sai do carro. Se forem distâncias com as quais a gente pode se sentir confortável, sim, movimentem-se, o corpo agradece, a saúde agradece, a mente agradece. E às vezes a pessoa diz, mas eu moro no oitavo andar, desce no sétimo, não precisa subir os oito andares, desce no sétimo e sobe o andar. Exato, são dicas simples, mas que ajudam muito, a gente sabe que isso tem um impacto grande, porque quanto menos a gente usa, mais a gente vai ficando com dificuldade de usar. Então, se quando nós somos jovens, nós mantemos certas capacidades, como por exemplo, a mobilidade articular, então o pescoço, os ombros, a coluna, joelhos, nós temos uma capacidade de movimentação, à medida que nós vamos envelhecendo, por questões fisiológicas, nós perdemos um pouco, e o desuso nos causa uma perda maior. Então, nós conseguimos manter essas capacidades se nós usarmos essas capacidades. Então, mexer é importante, muito importante, continuar se movimentando. De forma organizada, através de exercícios, academia, sim, mas não necessariamente, o nosso cotidiano mais ativo nos deixa também mais em forma. É, também as pessoas dizem, ah, mas eu não consigo na academia, a academia é longe, não precisa da academia, dá para fazer dentro de casa, né? Dá para fazer tudo. Na verdade, se o nosso cotidiano fosse um cotidiano mais ativo, a gente não precisaria de academia. Nós vamos na academia porque, de certa forma, é um complemento e uma forma, obviamente, mais organizada, né? Claro, e técnica, certo. De trabalharmos algumas questões, mas só uma simples caminhada no dia a dia, daqui até lá, isso já nos mantém bastante ativos e bastante saudáveis. Sempre se fala em três aspectos, né? O aspecto cardiológico, o aspecto articular e o aspecto muscular, né? Vamos, podemos entrar em cada um deles. Na parte, aliás, o cardiológico é cardiorrespiratório, né? Para a parte cardiorrespiratória, a importância do movimento. Está tudo interligado. Se os meus músculos estão enfraquecidos, estão pouco desenvolvidos, isso vai afetar a minha mobilidade e vai afetar a capacidade que eu tenho também de ter um fôlego, de ter essa capacidade que a gente chama de aeróbica, né? Então, o ideal é que nós nos movimentemos bastante e essa parte cardiovascular, cardiorrespiratória, hoje se sabe, né? Há uma mudança, assim, de conceito que quanto maior a intensidade do estímulo, melhor é o resultado. Diferentemente de até pouco tempo atrás, em que se orientava, ah, procure a senhora, o senhor procure caminhar uma hora, 45 minutos por dia, caminhe, né? Hoje se sabe que não é uma simples caminhada, é muito saudável, mas se nós pudermos transformar essa caminhada num exercício um pouco mais intenso, teremos maiores benefícios. Benefícios preventivos e benefícios também reabilitativos. Então, quanto mais intensa for a minha caminhada, ou o meu exercício aeróbico, que pode ser bicicleta, natação, corrida, atividades com este cunho, melhor vai ser o benefício que a gente vai ter em função desse exercício. Então, quanto mais intenso, então, em vez de 1 a 10, eu vou me exercitar. Antes eu ficava bem feliz se eu tivesse de 1 a 10 no nível 5. Ah, como é que está essa intensidade de exercício? 5, 6, 7, está ótimo. Hoje não. Hoje a gente sabe, não, vamos chegar um pouquinho mais perto do 10. Não no 10 ainda, porque o 10 seria o máximo, nós não conseguiríamos manter essa atividade por um tempo mais prolongado. Mas, então, hoje, menos tempo, talvez não há uma hora da caminhada, talvez uns 30, 40 minutos, numa intensidade mais elevada, ou hora mais intenso, como, por exemplo, vamos caminhar num parque. Uma parte que tem um aclive, nós vamos subir esse aclive, depois regulariza, com trabalhos um pouco alternados, intervalados, que nós chamamos. Então, estímulo mais forte e um estímulo médio, se sabe que esse tipo de informação hoje tem um benefício maior. Isso é uma coisa que há muito tempo eu já disse, o corpo humano foi feito na floresta, né? Nós fomos desenvolvendo a floresta. Como é que era? Nós caminhávamos catando coisas, era a baixa intensidade. Ouvia o tigre e saía correndo, a alta intensidade. Depois parava e voltava a caminhar. Ou seja, nós não fazíamos, desculpe aqueles que gostam, maratonas, né? Não existia 72 horas de corrida, né? Era um pique rápido e voltava baixo. Ou seja, baixa, alta, baixa, alta. E realmente a ciência está comprovando que esse é o melhor das coisas. Ou seja, a senhora já sabe, né? Precisa de piques de intensidade. Ou seja, bata mais forte no seu marido na próxima vez, né? Batidas leves não resolvem, tá? Estão brincando. É, é por aí. É por aí, né? E a parte... Isso mexe na parte articular, né? Porque a parte articular nossa é complicada. Todos nós... Ah, dói aqui, dói a mão, dói as costas. Como é que isso entra na parte do movimento? À medida que nós vamos envelhecendo, nós temos uma maior dificuldade, né? Por alterações inerentes ao envelhecimento, de movimentar as nossas articulações. As articulações, todas elas como cotovelo, o ombro e coluna, que é a base de sustentação, né? Do nosso corpo. Então, em virtude dessas modificações que são naturais ao processo de envelhecimento, a gente pode, através de trabalhos que visam justamente trabalhar a manutenção e até ganho, né? É o que eu sempre digo, nunca é tarde para nós trabalharmos este aspecto e os demais também, porque a partir do momento que eu estimulo, então eu vou mexer os meus ombros, eu vou mexer o meu pescoço, eu vou mexer a minha coluna, isso tudo aumenta a lubrificação dentro da articulação, eu movimento estruturas internas, eu dou um estímulo para que aquela região se mantenha íntegra. É como se fosse um carro, que se eu lubrifico, se eu faço uma manutenção, se eu cuido, se eu levo na revisão, se eu abasteço com combustível adequado, ele vai ser um carro de uma certa idade após um período de tempo, bem conservado e funcionando bem. Ao passo que se eu não faço isso, eu vou ter o mesmo carro em piores condições. Com o corpo humano é a mesma coisa. Entendi. Ou seja, o organismo precisa de estímulo, sem estímulo ele não responde e não faz nada. Ele se acomoda, e aí a acomodação leva a mais acomodação, ao menor uso, a maior limitação. Ou seja, quanto menos, menos, quanto mais, mais. Exatamente. Na segunda parte do nosso programa Viva Bem, nós vamos falar sobre as questões musculares e outros aspectos bem interessantes do movimento. Aguarde a segunda parte aqui no Viva Bem na TV. Voltando com o Viva Bem, com a professora Silvia Bauer, educadora física especialista em pilates, estamos conversando hoje sobre o movimento. Falando em pilates, olha, é uma técnica maravilhosa, muito indicada, mas muitas pessoas que nos ouvem, muitos espectadores, não sabem o que é. explica para nós um pouquinho do pilates, antes de voltar para o tema do movimento especificamente, doutora. Sim, o pilates é uma técnica, na verdade é uma filosofia, é mais do que uma técnica, porque usa um repertório de exercícios, mas dentro de uma filosofia que entende alguns princípios como importantes de serem trabalhados para se adquirir uma saúde plena, que são princípios como a respiração, então o pilates foca muito o trabalho, unir o movimento a uma respiração específica, concentração para que se execute os movimentos de forma consciente, de forma precisa, o ritmo dos movimentos também encadeados um no outro, como se fosse um movimento só, um alinhamento corporal em que a gente busca um melhor equilíbrio, e o principal que é o centro de força, que é a base de sustentação do nosso corpo, que é a que se chama de powerhouse, que na verdade são os músculos dessa região abdominal e pélvica. É uma técnica bastante antiga, embora no Brasil um pouco mais recente, e ainda existem alguns mitos em cima dessa técnica, mas o objetivo principal do pilates realmente é dar um controle do corpo através da mente com reforço muscular, flexibilidade, respiração e alinhamento corporal. Ou seja, o pilates na verdade está tentando juntar todos os aspectos que nós estávamos falando, o aspecto da respiração, o aspecto da postura, o aspecto do movimento, o aspecto de reforço muscular, acaba se tornando uma filosofia, ou seja, fazer tudo junto, hoje em dia virou filosofia, o que teria que ser natural. É, temos que fazer dessa forma, porque nem sempre a gente tem as ferramentas necessárias para poder trabalhar uma coisa tão complexa como o corpo humano, porque as partes todas estão interligadas, a mente comanda tudo isso, existem processos internos também. Então eu considero, claro que eu sou suspeita, né? Claro. Mas eu considero uma excelente técnica, eu acho que todos deveriam experimentar, vivenciar pelo menos, porque realmente nos dá uma condição de tu ser dono do teu próprio corpo. Então tu te reconhece, tu conhece melhor os teus limites, tu sabe o que que tu precisa trabalhar, eu acho que te dá essas ferramentas o método Pilates. E realmente tem um impacto enorme sobre questões preventivas, em termos de lesões articulares, tem um impacto enorme sobre postura, se vê muitas, as pessoas que praticam Pilates, a primeira referência em relação à prática é como a minha postura melhorou, como eu estou mais ereto, como eu estou com uma postura mais alinhada, as dores nas costas como diminuem, né? Então eu acho que é bem completo, principalmente porque trabalha questões mais profundas, né? De concentração, de respiração, e tudo isso de uma forma integrada, porque nós não podemos nos separar. Eu sou testemunha que realmente é uma técnica excelente. e a parte muscular, né? As pessoas estão perdendo muito a parte muscular, porque você falou, né? A dor nas costas está relacionada com a perda de toda essa estrutura muscular central que sustenta tudo, né? Ou seja, a perda muscular é geral. Fala um pouquinho para nós da perda muscular e o que a gente pode fazer para ganhar um pouquinho. Sim. Como eu disse agora recentemente, a gente perde, à medida que perde certas condições que se tinha, vem como se fosse uma cadeia, né? Então, se eu não tenho uma boa estruturação para organizar o meu corpo no espaço e para as minhas atividades do dia a dia, eu vou gerar algum tipo de tensão ou de excesso em alguma outra parte. Então, se tem uma turma aí nesse corpo que faz muito esforço e tem outra que está no bem bom e não está fazendo nada. E esses desequilíbrios é que geram mais desequilíbrios que no fim geram dores e que mais tardiamente ainda geram algumas lesões. Algumas das quais, muitas vezes, irreversíveis, né? Então, a partir do momento que se trabalha esse reforço muscular, essa mobilidade articular, nós realmente conseguimos alinhar melhor o corpo. Hoje, a grande dificuldade das pessoas em termos de prática, de exercício, é a falta, realmente a falta de força muscular. Porque nossas atividades na vida moderna, hoje, na nossa sociedade contemporânea, é... Nós não nos mexemos mais, muito. Pouco, pouco. Se mexe muito as mãos, se mexe muito o pescoço, sempre no mesmo sentido, que é um vício horroroso. Então, o que acontece é que os demais segmentos musculares, os demais segmentos corporais, ficam hipotrofiados. Não tem estímulo, não desenvolve, não sustenta esse esqueleto. Então, a força muscular é uma condição imprescindível para que eu possa ter autonomia, para que eu possa me movimentar e para que eu possa ter um melhor alinhamento, sem dores. Desenvolvimento de massa muscular também nos ajuda nessa questão cardiovascular. Eu consigo ter uma melhor condição aeróbica. Então, na verdade, nós precisamos enfatizar isso. Porque isso é que vai nos dar uma condição melhor nesse processo de envelhecimento. É, porque a dependência é uma das piores coisas do envelhecimento. Você ficar dependendo de outro para te levantar e te levar no banheiro. Depender de outro para te levantar para ir na cozinha. A dependência... E qual é essa dependência no final? Você não se movimentar. Você não poder levantar da cadeira. Então, o trabalho muscular permanente, o estímulo muscular, o estímulo articular é fundamental para evitar exatamente a dependência. Porque tem a dependência neurológica. Você está com Alzheimer, está com Parkinson, mas a dependência física, com consciência, porque o seu cérebro está funcionando, é a pior de todas. Sim, inclusive, na parte neurológica, se sabe hoje, tem inúmeras pesquisas, está se pesquisando muito essa parte neurológica em virtude dessas doenças neurodegenerativas. E a bola da vez é o exercício. Então, o exercício está comprovado que ele realmente estimula por essa conexão de que eu tenho que fazer um movimento, esse movimento precisa ser entendido pelo meu cérebro e precisa ser devolvido para o meu músculo sob a forma de movimento propriamente. E isso passa por conexões em que eu tenho esse estímulo no meu cérebro que realmente pode me auxiliar na diminuição desse, na prevenção desse processo neurodegenerativo. E também se sabe hoje que pode contribuir para ganhos. Então, quanto maior o trabalho de coordenação, quanto maior é o estímulo, então movimentos mais complexos, movimentos em que eu tenha que fazer coisas diferentes com um lado e outro, são todos estímulos importantes para essa questão neuromuscular. Tem uma brincadeira que você falou hoje que o cérebro é o músculo, ou seja, você não praticar o cérebro ele atrofia como torna massa muscular e na verdade está casado as duas coisas, estímulo muscular para o cérebro. Tinha um professor meu americano, Bernard Jensen, que dizia que o maior coração para o cérebro é as pernas, porque a capacidade do coração seu é do tamanho do punho fechado, então a capacidade dele de se contrair e jogar sangue para o cérebro é uma. Agora, imagina suas coxas em movimento, o bombeamento, duas coxas grandes bombeando sangue para cima para o seu cérebro, é muito mais nutrição, oxigênio para o seu cérebro. Por isso que a atividade física é fundamental nesse aspecto. Tanto que agora, doutor José Irineu, o que se preconiza muito são esses exercícios que são exercícios do cotidiano. Então, eu vou sentar e levantar, que é o famoso agachamento. Ah, por que o agachamento está tão em evidência? Todo mundo fala, ah, é agachamento. Justamente por isso. Trabalha grandes grupamentos musculares e importantíssimos nessa questão de bombeamento, importantíssimos nessa questão de autonomia e que é uma atividade que todo mundo sabe fazer. Quer dizer, eu tenho que sentar no sofá, numa cadeira, eu tenho que me levantar, eu vou ao banheiro também, eu preciso disso. Então, o sentar e levantar é um excelente exercício. Então, cada intervalo da televisão, levante e sente, levante e sente. Exatamente. E veja o programa de televisão e faça bastante exercício com pessoas. Que porcaria, que porcaria. Jamais, não. Pode me dizer, que maravilha, se for um programa colaborativo e informativo, né? E as questões neurológicas estão bem definidas, as articulações grandes da coluna, o que as pessoas podem fazer em casa para ajudar? O sentar e levantar, você já viu que funciona muito bem pelo bombeamento dos corações das pernas, né? E em casa, o que as pessoas podem fazer? Endireitar a mobilidade, o endireitar a coluna, o arredondar a coluna, o torcer a coluna, tudo dentro do seu limite. Eu não posso sentir dor, né? Mas quanto mais eu movimentar em todos os sentidos, eu rodo, eu flexiono, eu estendo, eu olho para o lado, tudo isso são estímulos para que a gente ganhe mobilidade e consiga ainda manter preservada toda essa mobilidade que a coluna tem. Deveria ter. Deve ter, né? Eu quero agradecer a professora Silvia Bauer pela sua excelente entrevista e vocês fiquem com isso, né? O movimento não precisa ser um atleta ou nada, não. Cada um é atleta dentro da sua vida. Faça pequenos movimentos, mas constante, o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro em movimento. Isso é fundamental para que nós possamos ter uma longevidade saudável. E, além de agradecer, eu aguardo vocês no próximo Viva Bem aqui na TVE. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.